Na tarde de segunda-feira, dia 9 de agosto, o governador Sérgio Cabral, que concorre à reeleição, afirmou que o Morro do Turano será pacificado no dia 10 de agosto. Essa será a 12ª UPP, Unidade de Polícia Pacificadora no Estado. Segundo Cabral, até 2014, o Rio não terá comunidades dominadas por criminosos. As declarações foram feitas no encontro com empresários, organizado pela Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca, a Cibarra. Amanhã nós estaremos entrando no Turano, espero que de maneira pacificada, que possamos rapidamente dominar a situação no Turano e continuar avançando. Não há democracia sem segurança pública, não há democracia profunda sem segurança pública para todos, sobretudo para os mais pobres. A gente vai avançar, eu posso aqui, diante de vocês, me comprometer. Nós vamos pacificar ao final de 2014 todas as comunidades do Estado controladas pelo Correr Paralelo. É compromisso meu, em nome dos meus filhos, em nome dos meus filhos. Sérgio Cabral afirmou que o Complexo do Alemão também será pacificado. Olha, no Complexo do Alemão nós temos o projeto que vai chegar lá, como já chegou em diversas comunidades, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Esse é um compromisso meu, eu tenho investido muito no Complexo do Alemão, junto com o presidente Lula. Lá moram quase 100 mil pessoas. Nós estamos fazendo obras estruturantes, mudando urbanisticamente o Complexo do Alemão. Cinco estações de teleféricos, saneamento, habitações, UPA 24 Horas, Colégio Novo. Então, entretanto, sem a paz, o serviço não está completo. Então, toda vez que eu vou ao Alemão inaugurar alguma obra, eu digo isso à população. Nós temos um compromisso maior com vocês aqui, que é trazer a pacificação. A mesma coisa que eu digo em Manguinhos, a mesma coisa que eu digo na Rocinha. Durante o encontro na Barra, Cabral ressaltou os investimentos feitos pelo governo do Estado na região. Mesmo que nós temos hoje uma agenda com essa região, com a Barra da Tijuca, com o Recreio dos Bandeirantes, com o Jacarepaguá. Uma agenda positiva, uma agenda real, uma agenda de conquistas. Uma agenda que estava... Eu sempre brinco com a minha equipe que nós estamos que nem aquele pensador francês, o Marcel Proust, em busca do tempo perdido. Essa região é a região que mais cresceu e cresce no Rio de Janeiro e na região metropolitana. Entretanto, ela carecia de infraestrutura. Ela cresceu sem saneamento, ela cresceu sem o transporte de massa digno. Então, nós estamos recuperando o tempo perdido. Nós estamos investindo em metrô, estamos investindo em saneamento, estamos investindo em acessibilidade. E aqui será palco de grandes eventos como Copa do Mundo, Centro de Mídia e Olimpíada. Em seu discurso, Cabral disse que o Estado está fazendo ligações de esgoto. E, em parceria com a Prefeitura, vai dragar as Lagoas da Barra e de Jacarepaguá. Estamos fazendo todas as ligações dos condomínios aqui, fazendo as ligações de shopping centers, recreio, Jacarepaguá, Vargem Grande, Vargem Pequena, vamos começar agora. Isso é uma mudança. Agora, no PAC2, vamos fazer com a Prefeitura a grande dragagem de todas as Lagoas da Barra e de Jacarepaguá. Todas, 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 nós vamos deixar um grande legado ambiental. Essa região aqui é uma região, sabe, que não é boa só para quem mora, é boa para quem trabalha, é boa para quem usufrui. Cabral falou ainda sobre o bilhete único intermunicipal, destacando a importância do benefício para quem mora longe do trabalho. Hoje, o empregador pode contratar alguém que mora em Itaboraí, Iterói, São Gonçalo, Mesquita, Bangu, Santa Cruz, Perdão, Nova Iguaçu, Queimados, sem esse problema. Daqui a pouco, Santa Cruz, Bangu, porque o prefeito vai implementar o bilhete único municipal. Assim que ele terminar a licitação, ele vai entrar com o bilhete único municipal. Aí é correr para o abraço. Mas só isso, só o bilhete único nosso intermunicipal, mais de um milhão e cem mil passageiros usaram. E eu estava com um garçom do Copacabana Palace, que mora em São Gonçalo, dizendo para mim, governador, eu economizo seis reais todo dia. Seis reais todo dia de condução. E Copacabana, então você vê, cuidar bem de Copacabana, valoriza os negócios de Copacabana, tem um morador de uma outra cidade que se beneficia disso. Aqui na Barra é a mesma coisa. Para o presidente da ACI Barra, Ney Suassuna, o bairro recebeu melhorias. E eu, além da Paraíba, levava sempre com muita alegria as responsabilidades do Rio de Janeiro. Até que, graças a Deus, chegou o Sérgio Cabral. E a partir daí eu não precisei mais me preocupar, porque ele chegou preocupado, chegou logo dizendo, eu era o líder do PMDB, eu era o líder da maioria, ele chegou lá dizendo, eu quero só ser da economia, quero ser da Constituição e quero a Previdência, porque eu estou em muita preocupação com os velhos. Mas aqui na Barra da Tijuca eu disse os problemas. Transportes, está ruim, mas está lá sendo feita a linha 4, que começou no governo do Sérgio Cabral, quando todos os demais nos embromaram. Então, obrigado, governador. Grota funda está sendo feita. Obrigado, governador. E prefeito. E prefeito. E prefeito, é verdade, com certeza. Agora, vamos mais. Esgotamento sanitário. O senador Francisco Dornelles afirmou que Sérgio Cabral uniu o Rio de Janeiro, e que, por isso, conta com o apoio de 91 dos 92 prefeitos do Estado. Competência, lealdade, dignidade, espírito público, capacidade administrativa, capacidade política, são outros nomes do Sérgio Cabral. Durante quatro anos, ele mudou o Rio de Janeiro, no campo econômico, no campo financeiro e no campo social. Ele uniu o Rio de Janeiro, ele estabeleceu uma ponte com o governo federal, com os prefeitos municipais. Que ponte é essa que fez. Com que 91 prefeitos do Rio estejam apoiando a sua candidatura, com que o presidente da república esteja apoiando a sua candidatura, que todos os segmentos sociais, econômicos e financeiros estejam apoiando a candidatura do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é a união do Rio, é a união que nós precisamos para promover o desenvolvimento e o crescimento do Estado.